Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM São Paulo. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e o que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem matemática para passar no concurso. Com certeza, com o método MPP, você, é isso aí, você, vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar e resolver problemas sobre tabelas e gráficos para nunca mais errar na hora da prova. Com certeza, com o método, a história vai ser diferente. E para mostrar para você que o método funciona, que o método realmente é eficaz, coloquei aqui dois casos de sucesso para você, de dois alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Daqui a pouco eu falo para você o que significa grupo dos 5%. Que parada é essa, Marcão? Fico escutando isso daí. Calma, daqui a pouco eu te falo. Vamos lá. Agora vamos para os relatos. Por quê? Esse relato, né, esses relatos, é o nosso combustível. A gente precisa disso para iniciar a nossa aula. Vamos lá. Olha aí o primeiro relato, o primeiro caso de sucesso. Vamos lá. É do César. Olá, tios Marcão e Renato. Chama-me César Ricardo. Muito obrigado pelos seus métodos de matemática. Eu sempre corria dessa matéria. Mas, quando conheci o MPP, comecei a pegar o gosto e vontade de estudar mais. Graças a Deus, em primeiro lugar, e a vocês, consegui passar na prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A prova do dia 24 do 11 de 2019. Muito obrigado por fazerem parte dessa minha vitória. Ainda vai ter mais aprovações. Me aguarde. Então, com certeza, você se identifica aí com esse caso de sucesso. Corria dessa matéria. Então, o cara deixava até de fazer alguns concursos por causa da matemática. De repente, é isso que está acontecendo com você. Mas, depois do contato com o método, ele foi lá, fez o investimento dele. Depois que ele teve lá o contato com o método, fazendo parte do grupo dos 5%, tudo mudou e ele foi aprovado. Agora, vamos lá. Essa provinha foi a última de 2019. Agora, vamos para um relato recente, para mostrar para você que a história se repete. Cara, realmente, o Matemática para Passar é uma referência quando falamos em carreiras policiais. Principalmente aqui do Estado de São Paulo. Essa provinha veio no nível que a galera achou aí meio estranho. Pô, marcou muito texto, não sei o quê. Mas, cara, aprovamos. E, para mostrar para você que nós aprovamos, olha aí o relato da Stephanie. Olha aí o que ela colocou lá para a gente. Gratidão. Gabaritei Matemática. Acompanho desde o QC o Renato. Semana passada, comprei o Premonição. Nem todas as provas serão iguais. O que vale é o conhecimento adquirido ao longo do tempo. Não existe milagre. Existe persistência e dedicação. E há sagacidade em saber estar pronto para as adversidades. Dessa vez eu venci o inimigo. Vocês são fodas. Então, o que fica aí com esse outro relato? O que fica aí para a gente? A antecipação aos estudos. E entender que não existe pílula mágica em concurso. Não existe milagre. Não existe. A Stephanie foi bem sucinta aí no relato dela. Não existe milagre. E nenhuma prova é igual à outra. O que existe é dedicação. É a antecipação aos problemas. Infelizmente, o aluno espera sair o edital para ele começar a estudar. É aí que está o erro. Principalmente quando falamos de matemática. Então, família. Daqui a pouco. Daqui a pouco. A gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso específico. Da PM São Paulo. Porque é uma oportunidade para você. É uma oportunidade única para você sair das trevas. para você vencer a matemática no concurso da PM São Paulo. As aulas do YouTube, elas ajudam? Muito. Muita coisa. Só que chega um ponto que você precisa dar o próximo passo. Aí é a hora de você investir na sua carreira de estudante. Você tem uma carreira. Carreira de estudante. Então, se há uma carreira, para você performar, tem que ter investimento. Então, daqui a pouco, a gente vai trocar uma ideia sobre esse curso. Faltando alguns minutinhos para terminar a aula. Vou deixar para falar lá no finalzinho. Faltando alguns minutinhos para terminar a aula, a gente troca uma ideia. Beleza? E, cara, com certeza, sobre a aulinha de hoje. Agora, falando da aulinha de hoje. A aulinha de hoje é sobre tabelas e gráficos. Um assunto muito recorrente na última prova. E que a maioria da galera titubeou. Deu mole. Então, o tema de hoje, dessa aula, é muito importante. Tá legal? E, com certeza, através do método MPP, de uma forma rápida e simples, você vai aprender a interpretar tabelas e gráficos para não errar mais na hora da prova. Então, família, sem quiri-quiri-coró-cocó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Vamos lá. Começando a nossa aulinha de hoje. Já trocamos uma ideia. Agora, chegou a hora da brincadeira. Vamos lá. Tabelas e gráficos. Vamos lá. Qual é a parada? Tabelas e gráficos. É uma ferramenta utilizada pelos meios de comunicação para visualizar dados de uma forma rápida. Então, a comunicação é rápida. Por isso que os meios de comunicação utilizam tabelas e gráficos. Um exemplo disso atual é a COVID. Tudo é gráfico. Tudo é baseado em gráficos. Porque, olhando ali o gráfico, você já consegue visualizar. A comunicação é rápida. Beleza? Por isso que os meios de comunicação utilizam tabelas e gráficos. Legal? Agora, indo para a nossa realidade. Já avisando a prova. Sem quiri-quiri-coró-cocó. Indo direto ao ponto. Método MPP. Indo direto ao ponto. Vamos lá. Vamos aprender a interpretar e resolver esse tipo de probleminha em dois passos. Primeiro passo. Interpretação. Interpretação. Ou seja, com essa interpretação, você vai saber o que o problema está pedindo. A interpretação é justamente para isso. Você vai interpretar, fazer a leitura, vai interpretar ali o probleminha. E com essa interpretação, você vai saber o que o problema está pedindo. Quem vai nos auxiliar nessa interpretação? Quem vai nos auxiliar? É a primeira técnica do método MPP. é o método 250 ou método 250 ou método das marcações. Apenas com essa técnica, você consegue interpretar e consegue saber ali o que o problema está pedindo. Então, quem vai nos auxiliar nessa interpretação para saber o que o problema está pedindo? O método dos 50. Legal? Aí, vamos lá. Interpretou. Já sabe o que o problema está pedindo. Qual é o segundo passo? Cara, vai rolar um cálculo matemático. Vai rolar algum cálculo matemático. Tá? E, geralmente, esses assuntos da matemática, que estão inseridos aí nesses probleminhas de tabelas e gráficos, são esses aqui, que eu coloquei para você. Vamos lá. Vou colocar até de outra cor. Pode ser uma operação matemática. Seriam as quatro operações. Pode ser uma soma, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão. Uma conta bem básica mesmo. Pode ser uma regrinha de três. Esse cálculo pode ser uma porcentagem. Pode ser uma razão e proporção. Pode ser uma média. Pode ser um cálculo de área ou pode ser um cálculo de volume. Tá legal? Então, é sempre isso daí. Vai acontecer. Vai ter uma interpretação. Onde, através do método dos cinquenta, você vai saber o que o problema está pedindo. Beleza. Aí, segundo passo é o cálculo. Vai rolar um cálculo matemático. Pode ser um cálculo de área. Pode ser uma regra de três. Aí, depende do contexto. Legal? Mas, é assim que funcionam os probleminhas de tabelas e gráficos. Tá? Então, trocamos aqui uma ideia. Vou pedir para você anotar isso daí. Enquanto eu estou molhando aqui a palavra. Tranquilão. E agora, vamos treinar. Matemática é treinamento. Treino duro. Jogo fácil. Então, está aqui. Coloquei alguns exemplos. Por quê? Primeiro, a gente treina para depois a gente jogar. Depois, a gente vai entrar aqui nas questões de prova da Banca Munéssica. Tá? Olha lá. Textozinho, com tabela. Igual aconteceu na última provinha. Tá? Tudo com textozinho, com tabela, com gráfico. Tá? Depois, a gente vai entrar nisso aí. Beleza? Mas, antes, treino. Treino duro. Jogo fácil. A prática vai te levar à perfeição. Matemática é assim. É praticando. Então, vamos lá. Exemplo 1. Simbora. Deixa eu ver se está cortando alguma coisa. Vamos lá. Primeira coisa. Método dos 50. Vou aplicar a primeira técnica do método MPP. Apenas com essa técnica, eu já tenho ali uma ideia do que o problema está pedindo. Já sei ali o que o problema está pedindo. Então, vamos lá. Rolando aí a nossa interpretação com o método dos 50. Preocupada com a saúde de seus 120 funcionários, Uma empresa fez um levantamento sobre a quantidade de água que cada funcionário bebe por dia. O gráfico mostra o resultado da pesquisa. Aí todo mundo está vendo aí o gráfico de colunas. É um gráficozinho de colunas. Considerando-se o total de funcionários da empresa, Pode-se concluir que a porcentagem deles que bebem 2 litros ou menos de água por dia é D. Então, vamos lá. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Só um pedacinho. Vamos lá. Qual é a jogada? O que o problema está pedindo? Vamos lá. O que o problema está querendo? O que o problema está pedindo? Ele quer saber a porcentagem deles que bebem 2 litros ou menos de água por dia. Vamos lá. Primeira coisa. 2 litros ou menos. Olhando ali o gráfico. Quem seria essa galera? Quando ele fala 2 litros ou menos. Pô, Marcão, 2 litros ou menos? É a galera que bebe menos de 1 litro. E é a galera que bebe de 1 litro até 2 litros. Então, ele está falando dessa galera. 2 litros ou menos. Aí, o aluno tem que interpretar. 2 litros ou menos. Né? Olhando ali o gráfico. Pô, 2 litros ou menos. É a galera que bebe menos de 1 litro. E é a galera que bebe de 1 litro até 2 litros. Olhando ali no gráfico, seria essa galera aqui. Seria essa galera aqui. Então, eu tenho que somar. 23 mais 67. Então, a galera que bebe 2 litros ou menos, eu já sei. É só somar ali no gráfico. 23 mais 67. Olha como o gráfico facilita a comunicação. Você já olha. A comunicação é rápida. Então, eu vou somar aqueles dois valores ali. Que é a galera que bebe menos de 1 litro. E a galera que bebe de 1 litro até 2 litros. Então, eu vou somar. 63 mais 67. Isso aí vai dar 90. Então, eu já sei que 90 funcionários bebem 2 ou menos litros de água por dia. Bebem 2 litros ou menos, perdão, por dia. Só que eu quero isso aqui em porcentagem. Então, para achar em porcentagem, vai entrar o cálculo matemático. Eu vou usar uma regrinha de 3. Para achar em porcentagem, eu vou usar uma regrinha de 3. Como é que funciona a regrinha de 3? O total... Estou indo devagarinho. O total vale sempre quanto? 100%. Aí, a gente monta a regrinha de 3. 120 corresponde a 100%. E 90, que é a galera que bebe 2 litros ou menos, corresponde a X. Acabou. Aí, é só cruzar e correr para o abraço. Cruzou, multiplicou. 120X é igual a 90 vezes 100, que vai dar 9 mil. Cortando aqui o zerinho, vou cortar o zerinho. Ou, ou, ficaríamos com o seguinte. 12X é igual a 900. X vai ser igual a 900, dividido por 12. 900 dividido por 12, aí tem que saber fazer a continha. Matemática básica. Vamos lá. 90 por 12 vai dar 7. 7 vezes 2, 84. 84 para 90, está faltando 6. Não dá para dividir abaixo o zero. 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 12, 60, resto zero. Então, 90 dividido por 12 vai dar 75. 75 o quê? Porcento. Então, 90 funcionários corresponde a 75% do total. Legal? Então, 90 em porcentagem equivale a 75%. Legal? Beleza? Zero trauma? Então, passamos aí para o segundo exemplo. Vamos lá. Segundo exemplo é um tipo de questão, cara, que cai muito, cara, cai muito em prova. Independente da banca. Eu aposto muito no probleminha desse tipo aí para a próxima prova da PM. Até pelo formato da última prova. Que é o probleminha do IMC. Sempre cai uma dessa aí em vários concursos, cara. É muito recorrente esse tipo de questão. Vamos lá. A Organização Mundial de Saúde utiliza o Índice de Massa Corporal, IMC, que é dado pela fórmula tal, 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 para avaliar se o peso está abaixo, normal ou acima do peso ideal. Isto é, de acordo com a seguinte tabela. Aí todo mundo está vendo a tabelinha aí. Mediante o valor ali do IMC, você vai ficar ali numa determinada classificação. Abaixo do peso, peso normal, acima do peso ou muito acima do peso. Aí depende do IMC. De acordo com tais informações, uma pessoa com peso de 90 quilos e com altura de 1,5 metros, segundo seu IMC, será avaliada como... Aí vamos lá. O cálculo do IMC é baseado nessa fórmula aqui. IMC é uma formulazinha. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Aí é só substituir. Por que o aluno erra questões de tabelas e gráficos? Porque geralmente elas são contextualizadas, tem muito texto. Aí o cara fica com preguiça de ler. Por isso que eu falei da interpretação. Não adianta, você tem que ler. Porque geralmente o cálculo é muito básico. É muita informação. Aí o cara fica com preguiça, ele não quer interpretar, ele não quer ler. Aí perde uma questão de bobeira. E no final, como eu falei, tem sempre uma continha ali, um cálculo matemático. Não adianta. Ele não tem como fugir. Tem que saber. Legal? Então vamos lá. IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Aí é só substituir. Qual é o peso da pessoa? Está aqui. 90 quilos. Qual é a altura dessa pessoa? 1,5 m. Então eu vou substituir. Peso 90 sobre a altura, que é 1,5. Só que isso daí é elevado ao quadrado. Vai ficar 90 sobre 1,5 ao quadrado. É 1,5 vezes 1,5. Matemática básica. Matemática básica. Princípio do esquece. 15 vezes 15, 225. Voltando duas casas, 2,25. Método MPP neles. Vírgula embaixo, zero em cima. Então duas casas equivale a dois zeros. Três casas, três zeros. E assim sucessivamente. Então se eu arrancar a vírgula do cara de baixo, para compensar, nesse caso, eu tenho que acrescentar dois zeros. Porque eu tirei ali duas casas decimais. Então na verdade, 90 sobre 2,25 é a mesma coisa que 9.000 dividido por 225. Aí tudo lindo. 900. Eu sei que é 9.000. Só que olha aqui. 900 dividido por 225 vai dar 4. Só que na verdade não é 900, é 9.000. Então o resultado final aqui não é 4. É 40. Pegou? Pegou a visão? Então, 900 por 225 é 4. Só que não é 900, é 9.000. Então o resultado final só pode ser quanto? 40. Beleza. Então o que significa esse 40? 40 é o valor do IMC. Então em qual situação se encaixa essa pessoa? Por 40, com certeza é maior ou igual a 30. Então essa pessoa é muito acima do peso. Ou seja, a situação dela seria a seguinte. Ela é uma pessoa obesa. Legal? Ou obeso. Vou botar aqui obeso. Eu tenho toque. Tem que ser tudo igual. Obeso. Beleza? Então é isso aí. Então o exemplo 2 foi para a conta. A formulazinha já está ali. Era só substituir e correr para o braço. Ah, Marco, mas quando eu vejo isso na prova eu começo a tremer. Cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Vamos lá. Próxima questão. Essa daqui é muito legal. Essa questão aqui. Porque tem dois gráficos numa questão só. Temos um gráfico de setores e um gráfico de colunas. E daqui a pouco, como eu falei, vai começar o treinamento real. A aula é sempre dividida em duas partes. Daqui a pouco vamos entrar nas questões de prova da Banca Bunésp. Para valer. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse quebra-quebra aí. Vamos lá. Primeira parada. Para interpretar, a gente vai usar o método dos 50. Vamos lá. O gerente de uma loja colocou à venda cinco diferentes tipos de perfume. Tendo em estoque na loja, presta atenção, as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo o preço unitário de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual ocorrida no mês de novembro. Aí todo mundo está vendo aí os dois gráficos. Um é o preço do perfume por unidade, de cada tipo, e o outro é a porcentagem da quantidade vendida de cada um deles. Legal. Complementando aqui a questão. Dados a chegada do final de ano e o aumento das vendas, o gerente pretende aumentar IPC. Importante pra caramba. A quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie em real no mês de novembro. Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Vamos lá. Se liga na parada. O que o probleminha está pedindo? O que ele está querendo? Vamos lá. A gente fez a análise, a interpretação. Agora, vamos lá. O que o probleminha está querendo? Ele está querendo aumentar o estoque. Ele está querendo aumentar o estoque. Mas ele vai aumentar o estoque do perfume que gerou a maior arrecadação em espécie. Então, ele vai aumentar o estoque do perfume que teve a maior arrecadação. E, para saber essa arrecadação, eu preciso da quantidade. Porque eu já tenho o preço unitário de cada um deles. Então, para saber a arrecadação, eu preciso agora da quantidade. Como é que eu vou descobrir a quantidade? Através das informações do gráfico de setores. Por quê? Ele deixou bem claro no problema que ele tem no estoque a mesma quantidade de cada um deles. Vamos supor que nesse estoque tenha 100 perfumes do tipo 1, 100 do tipo 2, 100... Vou até colocar aqui embaixo. A quantidade. Vou colocar aqui. Quantidade. Como é a mesma, vamos colocar um valor agradável. Qual seria esse valor? 100. Então, a gente tem 100 do tipo 1, 100 do tipo 2, 100 do tipo 3, 100 do tipo 4 e 100 do tipo 5. Aí, vamos lá. Quantos perfumes foram vendidos do tipo 1? Vamos lá. 13%. Aí, ficou fácil. 13% de 100 vai dar quanto? 13. Só que cada perfume do tipo 1 custa quanto? 200 reais. Então, para saber a arrecadação, é só multiplicar. 13 vezes 200 vai dar 2,600. Aí, o raciocínio é análogo. Perfume 2, 10%. Pô, quanto é que dá 10% de 100? Pô, 10. Então, ele vendeu 10 perfumes do tipo 2. Só que cada perfume do tipo 2 custa 170 reais. 10 vezes 170 vai dar 1.700. Aí, um abraço. Aí, um abraço. Tipo 3. 16. 16%. 16% de 100 vai dar 16. 16 vezes 150 vai dar 2,400. Aí, sempre rola um cálculo básico, né? Aí, é só multiplicar. Ó, o 4, 29%. 29% de 100 vai dar 29. Cada perfume custou 100 reais. Então, ele arrecadou quanto? 29 vezes 100 vai dar 2,900. Deixa eu sair dali? Porque cortou a parada. E agora, o perfume do tipo 5. 32%. Então, ele vendeu 32 perfumes. Cada um custa 80. Então, ele arrecadou quanto? 32 vezes 80 vai dar 2,560. Legal. Qual que teve a maior arrecadação? Foi o do tipo 4. Então, esse é o perfume que ele vai repor no estoque. Tá aqui a pergunta. Então, nessas condições, qual o tipo de perfume que ele deverá ter maior reposição no estoque? É o perfume do tipo 4. Por quê? O do tipo 4. Porque ele teve a maior arrecadação. Legal? Então, tem uma análise. Não adianta. Tem uma interpretação. Só que o aluno, ele não gosta de ler. Ele não tem paciência para isso. Ele gosta da coisa imediata. Só que aqui, são todos contextualizados. Bem parecidos com o que caíram na prova. Só que o aluno não gosta de ler. Ele não tem paciência para fazer a leitura ali da questão. Tá? Faz a leitura com calma. Vai marcando ali os pontos chaves. Com o método dos 50. Geralmente, esses pontos chaves do problema, podemos dizer assim, estão vinculados ali a um valor numérico. Você vai marcando ali. E depois você volta. Para saber o que o problema está pedindo. Identificou o que o problema está pedindo? Aí vai para o segundo passo. Que é o cálculo matemático. Acabou. Geralmente, o cálculo matemático é uma operação básica. É uma multiplicação. É uma soma. É uma regrinha de 3. É um cálculo com média. Beleza? Então, família, show de bola. Quem está gostando da nossa aula, grita eu. Coloca aí no bate-papo para a gente trocar uma ideia. Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Agora eu quero falar com você que quer ser ajudado. Que está se preparando para a PM São Paulo. E quer dar o próximo passo. Você que quer ir mais longe. E está cansado de procurar esses conteúdos na internet que não funcionam. E gastar rios de dinheiro com cursos que não trouxeram resultado nenhum até hoje. Eu quero falar com você. Vou até te fazer uma pergunta. Quer aprender a interpretar e resolver de uma forma rápida e simples questões de matemática da Banca Vunesp? Que caem aí na prova da PM São Paulo? Se a sua resposta for sim, cara, eu tenho aqui uma oportunidade única para você. Que é o nosso curso da PM São Paulo. É o nosso curso específico da PM São Paulo. Aprovamos vários alunos nesse último concurso. Manteve aí o padrão. Cara, manteve aí o padrão. E, cara, é isso aí. Somos uma referência na área de carreiras policiais e principalmente no estado de São Paulo. E os depoimentos, às vezes você não dá muita importância, mas os relatos que eu coloquei lá no início da aula, de repente te representam, cara. Realmente te representam. O primeiro, do Carlos, ele relatou ali que tinha medo. Tinha pânico ali da matemática. E, cara, com certeza, por causa da matemática, ele deixava de fazer vários concursos. De repente isso acontece com você. Caramba, cai matemática, então eu não vou nem fazer. Então é bem parecido com o que você tem aí em mente, com o que acontece com você. A matemática, resumindo, é um problema na sua vida? Você não consegue desenrolar? Cara, vem estudar com a gente. Com o método MPP é diferente. Você terá um método em mãos que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Qual é a prova disso? São os relatos. Se você entrar no nosso site, entrar nas redes sociais, você vai ver lá vários relatos de alunos nossos. Cara, a gente vivencia isso diariamente. E esse é o nosso combustível para a gente estar aqui. Então, vamos lá. Curso da PM São Paulo, você vai ter todo o conteúdo. Focado sempre no último edital. Tem lá a resolução de provas. Enfim, tem todo aquele alicerce que você precisa. E esse curso está com quatro bônus. Olha que legal. Ele está com quatro bônus. Beleza? Quatro bônus. Não vou falar nem de valores aqui. Por quê? Vai de você. Aí é com você. É o que eu sempre falo. Não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. Tá? Existe falta de prioridade. Então, isso é a tua prioridade. Se você tem um sonho de ser policial militar, cara, você vai ter que investir. E esse curso está com mega desconto. E nós vamos aumentar. Tá? Nós vamos aumentar esse curso. Tá legal? Porque é uma máquina, é uma empresa, tem gastos. Enfim, a gente está segurando. O financeiro está apertando aqui. A gente está segurando o preço. Mas a gente vai aumentar esse curso. Por quê? Pelo que nós oferecemos nesse curso, ele está muito barato. E eu sempre falo isso para os alunos, né? Com investimento... Por que a gente sempre fala que é um investimento? Porque com o teu primeiro salário, você já paga isso daí. Ainda vai sobrar um dinheirão para você. Então, é com você. Se você ficou interessado, o Júnior está colocando aí o link. Está colocando tudo aí bonitinho para você no chat. Na descrição do vídeo também nós deixamos o link do curso, o número de WhatsApp dele. Vou colocar até aqui, tá? O número do WhatsApp dele eu gosto de colocar na telinha. 021-9702-99443. Júnior. Tá? Júnior. Manda aí uma mensagem para ele. Eu quero PM São Paulo. Que ele vai te mandar o link. Porque uma outra coisa que ficou muito clara lá nos relatos dos nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5%. Que a antecipação aos estudos, ela faz toda a diferença. Então, não cometa esse erro de querer investir quando o edital sair. Tem uma galera que consegue? Claro. Tem uma galera que consegue. A galera que já tem uma base. A galera que já vem estudando. Aí, beleza. Cara, só que a maioria, onde você se encaixa, que a galera, eu falo que é a zona da confusão. A maioria está ali, sofrendo. Tem uma base fraca. Não adianta. Você não vai. Não tem pílula mágica. Legal? Não tem pílula mágica. Tá? Às vezes o cara foi aprovado na PM São Paulo. Porque, né? Algumas provas ali da PM, realmente ele até repetia questões. Aí o cara decorou ali as questões e foi para a prova. Só que se o cara não entender, se o cara não tiver um preparo e fugir daquilo ali, que aconteceu nessa última prova, o cara vai se enrolar. Porque ele decorou as questões. Na cabeça dele ia cair tudo igual. Aí mudou um pouquinho, o cara não sabe desenrolar. Porque ele decorou, ele não aprendeu. Beleza? Então, família, é um papo de amigo, um papo de irmão. Eu já estive aí do outro lado, já fui aprovado em alguns concursos e eu sei como funciona. No primeiro momento a gente quer uma pílula mágica, quer que alguma coisa caia do céu. Cara, mas não adianta. Tá? Se não tem dedicação, não tem trabalho, cara, não vai rolar. Você não vai conseguir. Legal? Então tá aí a grande oportunidade para você sair das trevas, para você virar esse jogo com a matemática da PM São Paulo. E a segunda parte, como eu falei, que é as questões de prova da Banca Bunesp, é exclusiva para os alunos. Ou seja, para a galera que faz parte do grupo dos 5%. A galera que investiu e comprou o curso. Então, essa parte que a gente vai colocar daqui a pouco, daqui a pouco, a gente vai colocar lá no seu curso. Essa parte, ela é exclusiva para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Marcão, como é que eu faço? Cara, aqui não tem jeito. Aqui você tem que comprar o curso, tá? Porque essa parte aqui é exclusiva para quem é aluno, para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Agora, para você não ficar triste, nós disponibilizamos para você a parte do resumo dessa aula, tá? Para você pegar essa parte, entre para o grupo VIP da PM São Paulo. Tá legal? Cara, não tem jeito. Toda aula eu estou falando isso. É a escadinha do aluno. YouTube, conteúdos gratuitos. Só que chega uma hora que você mesmo empata. Você sabe disso. Chega uma hora que você não evolui mais. Você tem aquela necessidade. Caramba! Aí fica procurando um monte de conteúdo que não acrescenta em nada. Porque chegou a hora de você chegar aqui no topo. Chegou a hora do próximo passo. Que é a hora de você entrar para o grupo dos 5%. Legal? Beleza? E para finalizar a nossa aulinha, a mensagem, né? Que eu gosto muito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Não é um gasto. É um investimento. Não é um gasto. É um investimento. Então, é isso aí. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.